Cara, o que a Anatel vai fazer para a faixa de 700 MHz? Os provedores estão pedindo uma carência mínima de 5 anos, com o leilão o quanto antes, e a Anatel pensa em 3. O que é possível fazer? Bom, conforme colocado na Cota 39, a área técnica está aguardando chegar aos pedidos por município de quem é detentor do SMP tem autógrafo na faixa de 3,5. Eles têm a prioridade na solicitação desses municípios. Nesse prazo que foi colocado, 120 dias, que se expira agora em junho, dando por 3 anos. Isso está colocado pelo acordo, não vejo, não sei se o Conselho Diretor é provocado pelas manifestações de recurso colocado pelas empresas para revisitar a decisão, se o Conselho mudará para 5. Então, hoje a decisão é que a área técnica, a superintendência de autógrafo, dê pelo prazo de 3 anos. Esse prazo de 3 anos, a princípio, é até meio que suficiente para a gente, um quarto entrante no SMP, ainda que regional e depois que o acordo seja nacional, consiga alavancar. É importante a Anatel prezar pela competição, pelo preço e pela qualidade. Então, um quarto entrante é positivo. Então, a gente vê com bons olhos que as operadoras solicitarem o 700 venham, de certa forma, celer a colocar as solicitações no ar, e depois com 3,5. A gente acredita que 3 anos é um tempo suficiente, e se o tempo vai ser maior ou menor, não sabemos. E estamos avaliando também um possível leilão. Talvez o leilão pós, ou que seja em curto prazo, mas que dê essa garantia de segurança de 3 ou 5 anos para quem está começando a utilizar. Pois é, essa é uma outra reivindicação. O leilão dos 700 aconteceu o quanto antes. Você acha possível? Bom, a gente está revendo agora a precificação, a sua presença de competição está verificando a possibilidade de reajuste do preço. Não é simples, é ficar um novo preço devido à taxa de juros, taxa de retorno, o arco diferenciado, os compromissos postos à época. Talvez sejam condições hoje diferentes. Então, tem que se pensar, talvez, talvez não ser nacional, talvez ser regional, talvez privilegiar esse entrante em 3,5 para que ele tenha uma banda low band de underlay, de cobertura. Então, tudo isso está sendo conversado com todos os setores. A questão dos 6 GHz. Cara, o que vai acontecer com essa faixa? Vocês vão tirar dos provedores de Wi-Fi? Não, nós não vamos tirar dos provedores de Wi-Fi. Nós estamos estudando a convivência da faixa de radiação restrita com o IMT, vendo vários cenários. Estão vendo o cenário de ter Wi-Fi, Wi-Fi 7, hoje a Wi-Fi 8 estão se falando, usando todo o .2 portador 320 indoor, convivendo com o IMT. Quem sabe a gente consiga chegar em modelos diferentes, de não ser 500 para o Wi-Fi 700 para o IMT, talvez 600, talvez meio a meio. Então, a gente está agora acionando a indústria para fazermos testes com todos os fabricantes para ver qual é o melhor modelo e virar as convivências. Mas a gente quer sim estimular e prever, provavelmente, uma parte para o IMT para garantir, como foi comentado, portadores de 200 MHz para as redes móveis, seja um 5.5 ou um 6 G, nessa faixa de frequência. Não é uma decepção da Anatel pelo fato da faixa não ter sido usada como se pensou até agora? Bom, nós já temos aí quatro anos de expectativa de uso da faixa. Não vimos a expectativa de termos, temos aparelhos certificados Wi-Fi 6? Temos. Tem alguma operadora que colocou ou instalou o roteador na casa dos seus consumidores finais? Não. Tem empresas usando no comercial Enterprise? Tem, mas são poucas. Então, a gente acha que é possível, diante do que foi aprovado na última conferência mundial, onde eu vou ter, pela maioria dos países, uma economia de escala e aparelhos na faixa de 6 GHz, o Brasil não pode ficar de fora. Então, o ideal, nesse momento, a gente está vivendo convivências, permitir os dois modelos de negócios de radiação restrita Wi-Fi na faixa e MT também.